Olá pessoal, bem-vindos! No vídeo de hoje eu vou mostrar a tendência de sandálias femininas à moda verão 2019 aqui na Espanha. A gente foi no shopping Splaw, então fica ligadinho no vídeo que tem muitas sandálias lindas. Espero que vocês gostem. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.